Roubo a banco em Iperó, um dos gerentes foi feito refém. Os bandidos foram presos porque a polícia estava no encalço da quadrilha, não é isso? Basílio Magno, você que estava lá e chegou há pouco e tem as informações pra gente. Boa tarde. É isso, Barazal. Boa tarde pra você, a todo mundo acompanhando o Machetes Noticidades. Olha, Barazal, esse caso, a polícia, o serviço de inteligência da polícia militar já vinha acompanhando, monitorando essa quadrilha de roubo a banco. Segundo informações dos policiais do BAEP, essa quadrilha tinha a intenção de cometer roubos a caixas eletrônicos ali na região de Iperó. Pela escuta da polícia, o BAEP se dirigiu até Iperó no encalço desses criminosos, só que lá eles descobriram que os bandidos acabaram invadindo a agência, uma agência de um banco que fica no centro da cidade. Na chegada dos criminosos, primeiramente, eles renderam um gerente que chegava por volta das 8 horas da manhã pra trabalhar. Depois, um criminoso ficou numa van, o outro que rendeu o gerente entrou para render outros reféns dentro do banco. Foram dois gerentes reféns, uma funcionária da vigilante e uma faxineira do banco. A polícia militar, o pessoal do BAEP, que já estava no encalço, chegaram no local rapidamente. Eles renderam, os policiais na verdade, prenderam um dos criminosos na frente do banco. A partir daí, eles tiveram acesso à agência. Inclusive, temos imagens dos policiais militares do BAEP acessando a agência. E foi a partir daí que começou uma negociação para a liberação desses reféns. Foi um clima de grande tensão dentro da agência. A gente vai ouvir agora o primeiro-tenente Tauã do BAEP, que esteve à frente, inclusive, dessa negociação. E ele conta como foi. Conseguimos adentrar a primeira parte, a parte que fica, os caixas eletrônicos, com as técnicas de pontuação de patrulha, de CQB. Fizemos a negociação com o escudo balístico e eles informaram que estavam fazendo roubo e que iriam se render. Demorou um pouco a parte da negociação, porque eles pegaram dois gerentes, a vigilante e a faxineira de refém. Então, foi uma negociação em torno de 30 minutos. E conforme eles iam ao comando e ganhando a confiança da polícia militar, eles foram eliminando as armas, que eles estavam no local, e liberando os reféns, até que se entregaram. Graças a Deus, Barazal, sem ninguém ficar ferido, nem um tiro foi disparado e os quatro reféns foram liberados, como disse aí o primeiro-tenente Tauã. A polícia militar apreendeu com os criminosos cinco armas de fogo, além de um veículo Fiat Mobi, que foi furtado em Itapetininga. Além dessa van que os criminosos utilizavam, Barazal. Lembrando que estão na delegacia de Iperó cinco suspeitos, sendo quatro da capital paulista, de acordo com os policiais do BAEP, e um suspeito de Sorocaba. Agora, a polícia vai entender mais a respeito da ação dessa quadrilha, saber se essa quadrilha tinha intenção de cometer, além do assalto, nessa agência bancária, em outros locais também. Por isso, a gente tem que parabenizar, Barazal, porque hoje foi uma ação feliz aí do pessoal do BAEP, e o mais importante, né? Os criminosos presos, ninguém se feriu e nenhum tiro foi disparado, Barazal. Muito bom, parabéns, viu, Basílio? Realmente, o pessoal do BAEP trabalhou inteligência, não é? Estavam acompanhando a quadrilha, sabiam que era por ali, daqui a pouco se depararam com os bandidos. Aí, parece que tinha um bandido fora, né? O pessoal do BAEP pegou, primeiro rendeu o bandido que estava do lado de fora, aí depois ficou sabendo que tinha a quadrilha, a parte da quadrilha, portanto, lá dentro. E aí, aquela história que você contou, e sem um tiro, hein, Basílio? Exatamente. Primeiro, o criminoso que entrou na agência, primeiro rendeu o gerente, depois, lá dentro, um outro gerente foi rendido, e eles ficaram com os gerentes no fundo da agência, na parte da frente, um dos criminosos ficou com a vigilante. E quando os policiais do BAEP chegaram, eles começaram a negociação, né? Inclusive, a vigilante foi colocada como escudo ali. Mas foi todo um trabalho lá de conversa, de ganhar a confiança dos criminosos, e tudo terminou bem, Barazal. Muito bem. Não é qualquer um que faz isso, não, hein? É, realmente, o pessoal muito preparado, olha aí, pessoal muito preparado, ainda bem que os bandidos foram presos e os reféns foram liberados. Basílio, então, prepara uma reportagem para a gente colocar a noite completa no Noticidade, tá bom? Pois não, Barazal. Só para lembrar, 22 policiais militares do BAEP participaram dessa ocorrência. Policiais fortemente armados. Uma prova de que a polícia chega, né? E quando está bem trabalhado, quando está pesquisado, está ali na sessão da inteligência da polícia, ela consegue chegar antes. Consegue evitar. Eu lembro hoje que acho que é um mês, não é? Sim. No assalto aqui no shopping, aqui, hoje, dia 13. É isso, foi 13 de novembro, é isso aí, eu estava lá no shopping, inclusive. Um mês, ninguém sabe, ninguém viu onde é que estão os bandidos, o que que são, quem são. Os caras foram embora, levaram uma grana. A investigação está no DEIC, não é? Claro que eles estão fazendo um trabalho deles lá, trabalho de inteligência também, com certeza. Não estou falando que o trabalho não está sendo bem feito. Eu estou dizendo que até agora não temos nenhuma informação. Os caras, com certeza, não devem sair daqui. Um abraço, viu, Basílio? Abraço. Muito bem, é isso aí. Basílio Magno.